A gente está agora passando por caráteres da chama-se A gente está agora passando por caráteres da chama-se A gente está agora passando por caráteres da chama-se A gente está agora passando por caráteres da chama-se A gente está agora passando por caráteres da chama-se A gente está agora passando por caráteres da chama-se Tchau, tchau. Tchau, tchau.